Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos fazer a economia do Astrinha na estrada. Ó, acabei de encher o tanque, 107, 616. E aí? Quantos quilômetros com litros você acha que o Astrinha vai fazer? Eu falo que... 5. 5, eu vou chutar 5,5, vai. Eu falo 4,5. 4,5? É. 5 indo de boa. Não, 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 eu vou dar uma acelerada. Então, 4,5. Eu vou, a maior parte do tempo eu vou de boa, mas eu vou dar uma acelerada no meio do caminho. Vai ser 100% suave, tá ligado? Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Esse Astrinha aqui é um Astra forjado com ITBI, cabeçote feito, comandão. O que mais faz ele beber, na real, é o comandão. Vamos testar ele na estrada aí, vamos dar uma rodada com ele hoje. Aí vai finalmente chegar a hora da gente ir pro dinamômetro e testar o carrinho, porque ele já tá com 600km rodados. Vai na estrada aí, vai rodar mais uns 140, 160 hoje. E de volta aí pra onde a gente vai. Vamos dar um rolezão da hora com ele. E vamos ver... É, assim... Ele, na cidade, ele não tá rodando 160km com tanque, não. Quem quiser ver quantos quilômetros ele tá fazendo na cidade, clica aqui em cima. Tá feio o rolê, você tá maluco. Tá vendo com força isso aqui. Tamo na estrada, galera. Andando aquele rolezão. Eu vou falar pra vocês que eu dei umas aceleradas meio cabulosas no meio do caminho aí. Tá muito divertido o carrinho. Tá naquele nível assim que não dá pra andar devagar, tá ligado? Você não vai querer andar sem acelerar o brinquedinho. Mas eu dei numa... Tipo assim, andei metade do tempo também, mas mais suave, assim. Da 80 e tal. Foi um uso misto aí. E fez um quarto, uns 60km, 70km, por aí. Ah, mas tipo assim, se fizer... Se 70km foi um quarto e o mostrador tá mostrando bonitinho, tá bom. Porque aí tá fazendo, tipo, 300km com tanque. E aí já dá 5,5 já. Tipo, na conversão direto, tá ligado? Esse maluco é lock, mano. Na frente da PRF, jogar o cara pro acostamento, truta. Meteu louco. E engraçado, né? Porque, tipo assim, você vê que a Ranger limita a 180. Cara, eu não sei não. Não sei se você não brincou, hein. Você deu uma pregada, tipo. Mas não, mas eu não passei do 180 nenhum. Então. Galera, tipo assim, eu não posso segurar de alta, tá? Então... Eu não vou, tipo, dar KM no carro, colar o painel e tal. É por conta do escape? Não, não. É mais pela... Tá maciando, tá maciando, não tá maciando. O Iker pediu pra não, tipo, não esguelar o bagulho. Foram recomendações técnicas. É, tipo assim, ele falou, não dá no corte de quarta, de quinta e tal. Tipo... Vai de pouco o bagulho. Eu dei uma acelerada de quarta, mas também não foi até o final. Agora, depois desses 1000km, a hora que eu te acertar, aí sim. Aí sim, aí sim. Aí vai ser pra moer mesmo. Aí eu quero ver de final o que esse carro vai dar. É... Meu, o câmbio dele é longo comparado com o giro, né? Sim. Então, tipo, você vê que acaba com tudo. Quanto que ele deu de terceira? 160, velho. 160? 160. Da hora. Quarta vai dar uns 200 por hora. Sim, pra te botar a sexta vai pra 330. 160. 160. Viu o buraco? Eu vi. Esse é o buraco que eu falei. É bem quando entra o... É. É. Alguma coisa, tipo, eu acho que deve ser alguma coisa eu acerto. Falta o... Aquele pelinho. É. Porque é o ponto que você vai pegar ele ali e vai ficar mexendo só nele, tá ligado? Até acertar ele ali. Parece que os picaninhos e jogam pro mundo. É, eu não sei se fica gordo, se fica magro. Eu não olhei a sonda aqui. Esse aqui é igual acertar o VTEC do Zé C, provavelmente. A entrada dele ali. Olha como o carro desenvolve bem, mano. Da hora demais. Mas a Ranger sumiu. Sumiu, parça. Esquece. Eu nem tava indo atrás dela mais. Ele ia meter, ó. Ele tá metendo o lock, ó. Bem na subida da rotatória ali, ó. Eu já abandonei, já. O meu louco tem que tirar o pé. Não, não, não. Eu não curto acelerar com o louco, não. Não dá bom, porque, tipo assim, se você acelerar com o cara, o cara emociona mais ainda. Não é nem divertido. O cara vai fazer merda. É, é. Tipo assim, não... Só na bandida, na bandida. Mas aí é diferente. É muita faixa. Mas mesmo quando, tipo assim, tá trânsito e eu aperto o cara e o cara começa... Eu já aborto, já. Se o cara é bom, beleza. Eu vou atrás, pau. Agora, se eu vejo que os caras estão fazendo umas merda, é foda. Cada um tem as suas regras pra não dar merda. É. Eu tenho as minhas regras pra não dar... Não tem, é. É, eu tenho... Durante a vida eu vou criando regras pra não dar merda, tá ligado? Geralmente eu aprendi com alguém ou eu aprendi fazendo merda. Então... Geralmente é a segunda opção. É, eu tenho... Geralmente eu tento não ser a segunda, mas geralmente é. Então, assim, é foda. Não vira. Eu aprendo muito com a merda dos outros, hein, mano? Puta, Pedro, vocês... O Pedro aprende com todos, né? Ele vê todas as minhas, caralho. Com todo mundo do escritório. O Pedro vê a merda de forma, de forma, de forma. Isso aqui não dá pra fazer. Pronto, já. Não tem tudo. É. Mano, o cara andar 60 por hora é muita. Nossa, olha isso. Você não tá com pressa pra nada, né, mano? Não. Nossa, olha a cor. Olha isso aqui, truta. Você é louco. Nossa senhora. Tá fundido. Nossa, tem que enfiar a segunda pra passar o cara. Olha como é espertinho, mano. Vê como passa rápido. Olha o frontier zone aqui ainda, ó. Puta, vou ter que passar. Vou ter que passar essa cidade, hein. Se o cara for, eu vou atrás dele. Desce o cordona, desce o cordona. Deixa ele passar pra ele ficar estigado. Não tem onde passar aqui. Tipo, aqui não vai dar pra ele passar. Os freio de bom e vem igual o velho. Ah, se ele continuar, eu vou pôr atrás dele até o inferno. Vou parar lá em ponta. Ele sai de Campo Grande. É aquela lá de Campo Grande. Eu reconheci pelo Miria dele, ó. O Miria dele tem um Nemo. Tem um Nemo. Tem um Nemo dentro do Miria dele, ó. O cara tá querendo um peixe. É duas, sim. É duas, sim. Eles tiraram a faixa de par ali. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Vamos ver quanto que o Astrinha fez. Encheu o tanque antes de sair da cidade. A gente pegou um trecho de cidade aí, mas foi mínimo. É, eu acho que ele bebeu com força. Bebeu com força, mano. Baixou meio tanque, né? Mais de meio tanque. Tá maluco. E a gente... Eu não lembro quantos times foram. 70 km? Você tirou foto, Daniel. Tirei foto. Ele falou, não, deu muito mais de 70, Lauzinho. Não, ele devolve. Ele devolve. Ele dá 150, cara. Ele dá 50 voltadas. O cara vai falar, você aqui de novo? É. Ele vai ficar de cara que vai caber mais 30 litros. Vai, vai ficar de cara. Vai falar, foi pra onde, tio? O cara até sorri quando viu o monstro chegar. Tá acostumado já. Esse aí me vê três vezes por dia. Com três carros diferentes. Ó, tava com 616. Andou 150 km exatos. Já sabemos que de Siderolândia aqui, ou no posto, dá 150 km exatos. Sair daqui e voltar pra cá. Mano, pra ir pro Paraguai com ele, tem que ir no chinelinho. É. Ah, tem pra abacer. É só pra abacer, ué. Tem pra abacer. Não dá pra ir direto, não. Quantas vezes você abacer sobre a M daqui pro Paraguai? Nenhuma. Nenhuma? 66 litros, né, meu patrão? Mas chegava no cheiro lá, né? Bonzinho? Completar. Completar? Álcool. Mas chegava no cheiro. Não, até que não. Tipo assim, acendia a reserva de 50 km quando chegava lá. Porque a BMW pisca a reserva com 100 km, né? Aí quando entra nos 70, 80 km, alguma coisa assim. Aí ela entra a outra reserva que tá com apenas 50 km de autonomia. Mas assim, ela acende essa segunda aí. E tipo, dava 60 litros. Era 60... 58 litros, geralmente. Tirando o racho com o avião, tá bom. É, eu vinha 200, mano, cravado. Eu fiz em 1 hora e 42 minutos. Foi o recorde. É perto, hein, mano. É rápido. É, já foi 14 litros e 12, mas ele travou e eu acho que travou errado. Não é possível. E eu fui ver também. Você ficou com o consumo do aço. Eu ia fazer 10, eu falei, 10, 9. Como assim? Não pode fazer 10. Tá errado essa física aí. Não, agora sim, ó. E aí, tudo bonzinho, beleza? Você não pode beber, não. Por quê? Seu carro pede por você já. É, esse aqui bebe. Você viu o cabelo e eu enchi? Aquela hora aí enchi o tanque, quanto... Que horas que era quando a gente encheu o tanque? Vixe, eu não lembro que horas era. Foi aqui até o topo. Tem que derramar. Não, tem que derramar. Eu não liguei pra esse aqui. Já varou a contatória. Rapaz, é fundo esse tanque aí. É, porque não tá enchendo não. Desliga, senão vai fazer até ruim lá dentro. É, senão não vai parar de encher nunca. É, agora encheu. Mais 13. Vai 14, vai 14, hein. 23 litros. Vai 14 litros, hein. Não, não vai derramar, velho. Se for derramar, não põe, não. É, se for derramar, não põe, não. Mais um caulinho, mais um caulinho. Pra quê, tio? 1 ml. Fala, Paulinho. Tudo junto o quê? Ah, foi tudo junto o intercooler. Putz, entendi. Entendi. Agora foi? Foi. 28. Cartão pra mim, por favor, crédito. É, quanto foi aí? 28 litros. Foram 28 litros. 28 litros e... 150 km? 150 km, isso aí. Deu 5,5 de média. 5,5 certinho? 5,5 de cabeça. Mano, acertei, hein. É, eu acerto a pagar a conta. Eu achei que... Não achei ruim. Também não achei ruim, não. É um bom consumo, pelo que o carro anda e tal, pelo como o carro tá. E tipo assim, a gente não amaciou pra ele, não. A gente andou forte. Eu acho que foi metade e metade. Metade do tempo a gente andou forte, metade do tempo a gente andou de boa. Foi bem misto o uso na estrada, assim. Então, é um consumo bom. Se vir pisando, tipo, andar de média de 160, 180, vai beber mais que isso. Mas eu gostei. Carrinho da hora. E eu quero colocar aquela... A FeuTech agora tem aqueles negócios de consumo, né? Quero testar depois. Eu não sei pôr na tela. Mas ela mostra o consumo em tempo real do carro. Isso é bem da hora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscrevam no canal. Todo dia tem vídeo novo. Cliquei na bolinha pra inscrever. Gostaram desse vídeo e quer ver mais vídeos desse Astra? Clique aqui em cima. Esse carrinho é muito da hora. E a gente vai continuar o projetinho. Vocês vão ver que o carro vai ficar sinistro. É um aspiradinho forte, da hora, que vai fazer muita gente feliz por aí ainda. Ou não.